hug hug kissy missy versus mommy long legs lembrando a mommy long legs e aqui essas mommy essa mommy long legs e a versão destruída dela eu vou tentar dar o link para vocês mas se eu não conseguir mano infelizmente você vai ter que eu vou ter que dar o link do canal porque não vai dar certo ok ai 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 ela mata o cara peraí tudo errado isso aqui ai ai aqui E ela pisou em cima. E ela pulou em cima dele. Pula em cima dele. Ah, mano. Tá, ela pula em cima dele. Ela pula em cima dele. Quebra os ossos dele. Uá, ah, ah, ah. Sua uma aranha gigante. Eu tô quase morrendo. Uá, ah, ah, ah. Vou mandar todos obedecerem. Eu, uá, ah, ah, ah. E você? Mami Nonglegs. Gente, agora esse aqui é eu. Esse aqui é eu, pra quem não sabe. O Huggy Wuggy é eu. É você, Mami Nonglegs. Não é pra você fazer isso com as pessoas. Olha o que você fez. Eu faço para abraçar pessoas tranquilamente. E você fez isso comigo. Eu fiz isso. Mas não interessa para você, seu otário palhaço. Aí você vai ver o que é a palhaça aqui. Ah, toma essa. Ah, você é muito forte. Ai, eu sou elástica. Sou capaz de voltar e acabar com tu. Sou capaz de voltar e acabar com tu. Toma esse soco. Toma esse soco. Ô, toma. Vem cá. Ah, ela tá me puxando. Eu vou te jogar no chão. Ô, ela vai me jogar no chão. Que simice, socorro. Ih, ela jogou ele no chão. Para, velho, de descer, doida. É pra tu pegar ele. Ai. Volta aqui. Vou te jogar no chão. Ai. Ai. Vou te jogar no chão. Toma. Consegui. Ai, você não conseguiu nada. Hum. Você vai ver. Aê. Uuuh. Uai. Toma. Yes. Grudou a cabeça. Ai, me solta. Eu excluí. Eu sou muito burro, velho. Eu excluí a mama. Eu sou muito burro mesmo, né? Uuuh. Não vou acabar com você. Ah, cadê ela? Toma. Eu sou elástico. Eu sou maranho. Eu sou capaz de aparecer atrás de você na sua frente. Ah. Toma. Toma essas... Coisa. Ai. Tá trampando minha cara. E vou jogar você no chão de novo. Ih. Não arrancou a cabeça não, tá, gente? Que eu sou o personagem principal. Que eu fico aqui em cima. Lembrando, eu vou colocar o Huggy Wuggy junto com a Kissy Missy na foto de perfil de novo, tá? Porque eles são o personagem principal do canal. Ah. Toma. Ai. Você me mordeu. Aí, então eu vou te jogar. Ai. Eu sou elástica. Ai. Ela me jogou. Eu tô falando. Eu sou elástica. Ai. Eu vou te jogar no chão de novo. Não, por favor. Não faz isso. Eu já tô fraco. Ai. Eu já tô fraco. Ai. Ai. Não, por favor. Mammy Longlegs não faz isso comigo. Não. Eu vou voltar aí porque eu sou elástica. Eu vou explodir sua cabeça. Ah. Eu vou te matar. Vou te matar, Huggy Wuggy. Não, por favor. Não faz isso. Ela vai explodir minha cabeça. Isso mesmo. Peraí. Agora você vai ver. Oi. Ela me pegou. Ela me pegou. Socorro. Kissimisse. A Kissimisse não tá aqui pra te ajudar. Ela vai quebrar meu pescoço. Socorro. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Toma. Ai, minhas costas. Ai. Ela me soltou. Corre, Huggy Wuggy. Corre, Huggy Wuggy. Fuja. Corre logo. Vai. Eu preciso correr. Ai, corre. 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 Toma essa... Dá uma pedra na cara dela. Ai. Eu tô presa. Oh. Você vai tomar uma pedra. Você merece. Toma. Ah. Você me pendriu. Pedriu. Pendriu. Mas vem cá. Vou te pegar. Ai. Eu sou uma aranha. Sou capaz de rolar vocês. Meu Deus. Eu preciso correr. Você não vai fugir. Eu sou muito elástica. E consigo chegar até aí. Volta aqui. Você não vai fugir. Não. Eu soltei. Eu sou muito burra. Eu vou pegar você do mesmo jeito. Peraí, gente. Eu vou pegar você do mesmo jeito. Ela vai me pegar. Eu preciso correr. Você não adianta fugir. Oh. Eu preciso pegar. Anda. Pega. 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 Oh. Eu quase peguei. Você não vai pegar ele. Sim. Eu vou pegar. Porque eu sou muito elástica. Pronto. Pronto. Eu coloquei ele na terra. Agora eu quero ver você conseguir. Ah, é. Mas eu salvei ele. São parceiros. São namorados. Gente. Eu não vou permitir isso. São namorados desde anos, anos, anos. Depois que fomos transformados em brinquedos. Eu quero ver você conseguir ele. Ai. Toma. Ai. Deixa eu tirar você da teia. Pronto. Agora somos dois. Sim. Vamos acabar com você, Mami Nuglegs. Ai. Eu não vou permitir isso. Oh. Sou elástica. Seus otários. Seus burrões. A gente já sabe que vocês já são elásticos. Vou taquei o Huggy. Vem cá. Ai. Deixa ele. Ah. Vamos acabar com ela. Vamos ver se você consegue acabar comigo. Toma. Ai. Eu errei. Toma. Joga ela. Ai. Que isso? Otários. Eu cheguei atrás de vocês. Seus otários. Ah. Ela pegou eu. Ai. Sai. Não. Não. Ela vai me puxar. Não. Sai. Tom. Prendi. Você vai ver. Toma essa bola. Toma. Toma. Arranhões. Sua tare... Ai. Eu tomei arranhões. Ai. Volta aqui. Ai. Vamos acabar com ela. Você está me machucando. Ai. Vamos arranhar ela todinha. Ai. Ai. Eu to muito machucada. Você mereceu. Esses arranhões. Toma na cara. Toma em tudo. Merecido. Agora vai embora daqui. Tá bom. Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Eu juro. Vamos logo. Senão a gente vai dar mais arranhões e você vai acabar morrendo. Tá bom. Eu vou sair daqui. Eu vou escalar e vou sair daqui. Vou escalar e vou sair daqui. Esses otários. Eles me espalham na próxima vez. Vai ter vingança. Esses otários. Vamos ver se vai ter vingança mesmo. Ai. Eu vou embora. Tchau otários. Na próxima vez. Vocês vão ver se vem comigo. Ai. Eu to caindo. Esses otários. Tchau. Até a minha vingança. Seus otários. Tchau. Ai. Pelo menos conseguimos. Agora vamos voltar normal. Oi. Pronto. Voltamos. Eu também vou. Pronto. Beleza. Agora vamos embora. Com certeza. Não vamos ficar aqui. Junto com ela. Vamos embora. Na próxima vez. Eles me pagam. Deixa eu escalar aqui. Deixa eu escalar. Deixa eu escalar aqui. Pronto. Na próxima vez. Não. Melhor ir para o meu lugar. Na próxima vez. Ele paga. Me paga. E o fim.